Bom dia, Ana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo aqui que está acompanhando a transmissão. Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe que já está na correria do início das atividades legislativas aqui em Brasília. Então, a gente agradece muito. E nós estávamos falando sobre a abertura dos trabalhos de ontem, do Congresso. Então, é inevitável fazer a sua pergunta para você. O que foi aquele discurso do Lira? A primeira pergunta que nós fizemos aqui no programa hoje foi essa. Qual era a mensagem? O que o Lira está querendo? Ele estava irritado? Estava fazendo-se de irritado? Uma tentativa permanente de intimidação, de chantagem que ele nunca deixou de fazer. Ele deu uma entrevista no ano passado para o jornal O Globo onde ele dizia exatamente isso. Ele dizia que a disputa é pelo orçamento. É por náculos do orçamento. É por mais espaço orçamentário. É razoável um parlamentar, um deputado federal hoje indicar mais recurso de emenda do que o orçamento de ministérios da Esplanada? Não é razoável. E o Lira sabe o tamanho desse poder e está brigando lutando por isso. E aí é uma tentativa de chantagem, de intimidação pública. O Lira tem que ser enfrentado. Eu disse isso hoje nas minhas redes sociais e vou repetir aqui para vocês. O Lira consegue ser pior do que Eduardo Cunha porque é mais sofisticado do que Eduardo Cunha. Apesar de ser tão ostensivo na chantagem, na intimidação que procura fazer. Deputado, eu estou aqui olhando a reportagem da Fórum de hoje que a gente comentou mais cedo e você, deputado, aqui pelo Rio de Janeiro. Estou aqui no Rio de Janeiro preocupadíssimo com essa notícia de que foram encontrados documentos na casa do Ramagem que mostram que a Abin espionou, colocou espiões, policiais militares em comunidades dominadas por milicianos, por narco-milicianos no Rio de Janeiro, para garantir que essas comunidades fossem ocupadas por milicianos fiéis ao presidente e ao PL para garantir a eleição de vereadores. O senhor sabia disso? O senhor teve essa notícia também? Que comentário fazer diante disso? Não, não tive essa notícia. É muito preocupante. Eu quero esmiuçar melhor isso, me aprofundar naquilo que está sendo publicizado, todo mundo sabe que no Rio de Janeiro tem uma disputa nesse momento de grupos milicianos fortes com o comércio de várias de droga, em várias regiões diferentes, há um processo de domínio, de disputa que está duríssimo, já Carapaguá está vivenciando disputas duras, Rio das Pedras, várias comunidades e um aval ou uma articulação do próprio governo federal a partir da ABIN é algo que eu não tenho um conhecimento profundo, mas vou, me comprometo, me aprofundar naquilo que vocês já publicizaram, naquilo que está saindo sobre o tema. Se de fato isso se comprovar a partir do conjunto de demonstrações e de pistas que já estão indicadas nas matérias que vocês publicaram e se comprovarem que agentes do próprio estado do Rio estão diretamente envolvidos nessa história, isso é um escândalo de grandes proporções, o que demonstra, mais uma vez, a articulação do Palácio do Planalto no ex-governo, com a família Bolsonaro, Ramagem e companhia, com o crime organizado, coisa que a gente já vem dizendo há muito tempo, lembremos que Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime e que não era só do escritório do crime, ele tinha relações com as maquininhas, com a milícia de Rio das Pedras, com o crime institucionalizado, com o jogo do bicho no estado do Rio de Janeiro, que foi executado na Bahia, Adriano da Nóbrega tinha a mãe e a esposa nomeada no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual, em articulação com Queiroz. Isso pode ser só um primeiro indicativo do que vem a aparecer, mas eu prefiro me posicionar quando fizer a leitura e o aprofundamento das informações que vocês já divulgaram no dia de hoje. Sem querer insistir, deputado, ao respeito, acho que é isso mesmo que tem que ser feito e alguém com um mandato parlamentar, uma figura pública tem que ter essa responsabilidade, mas só assinalando a gravidade maior do que das outras vezes, inclusive, porque é uma comprovação irrefutável, claro, com os dados apurados, comprovados, da ligação direta da família com o crime organizado, mas é direta, de mandar mesmo, de comandar o ataque a determinados territórios, para que esses territórios rendam votos à família. Isso é de uma gravidade absoluta, absoluta. E eu cito mais um episódio. A família Bolsonaro e os deputados de extrema direita fizeram questão de quando o ministro da Justiça, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi a Maré de fazer acusações da relação dele com o crime organizado. Todo mundo acompanhou isso. Fizeram acusações das mais levianas. Só que o que eles não falam, aí eu fui pesquisar se tinha presença de algum representante da família Bolsonaro em um outro período na Maré. E tinha. Tem lá postagem do Flávio Bolsonaro fazendo campanha para o pai num espaço da Maré. Em que espaço da Maré? Exatamente num espaço que, segundo a articulação deles, seria dominada com a presença de grupos milicianos. Então, olha a gravidade daquilo que vocês estão trazendo como informação. Ou seja, aquilo que ele já demonstrava e que eles não tinham como responder, que era a presença da família Bolsonaro em regiões em que eles mesmo acusavam de ser teoricamente dominadas pelo crime, mas que tinham uma influência direta de uma relação com a milícia, eles estavam presentes. Agora, em outras regiões, se houve uma tentativa organizada por parte da BIM para ampliação dessas fronteiras, isso é de uma gravidade que eu não posso nem precisar o tamanho, porque aquilo que sempre foi dito se demonstra, se demonstrará, e por isso que eu quero esperar para ver todos os elementos que foram publicados, mas se isso se comprovar, se demonstrará a partir de provas, uma relação estruturada a partir de um órgão de inteligência do governo federal durante o período de Jair Bolsonaro. Isso é, como você disse, sem dúvida nenhuma, gravíssimo. Só para completar a minha fonte na Polícia Federal, com quem eu estava conversando na hora que fiz a pergunta, diz que esses dados já estão disponíveis, o senhor pode acessá-los a qualquer momento. Ana? Farei isso. Hoje a gente ficou exatamente aqui tentando encontrar a palavra, eu e o Felipe, para o tamanho desse absurdo, né? E o Glauber falou, é uma questão absolutamente grave. Eu quero ficar ainda nessa pauta a BIM, deputado Glauber, para te fazer a seguinte pergunta. Houve o governo Bolsonaro e houve essa instrumentalização da BIM, que está se comprovando, para benefício de um grupo privado, um grupo político, que era o grupo deles. E houve a transição para o novo governo, o governo Lula. E talvez o que é mais alarmante em toda essa história é que permaneceram processos, permaneceram em operação, uma instrumentalização de serviços de inteligência e benefício ainda desse grupo político, durante o governo Lula. isso é absolutamente chocante para qualquer estado, seria para qualquer estado e para qualquer governo que esteja ciente da sua, da necessidade de proteger a sua segurança, segurança nacional e tudo mais. Por que que você acha que isso permaneceu ainda por tanto tempo, o segundo da BIM, né? O número dois da BIM, já com evidências de que ele poderia estar relacionado. Você acha que o governo Lula, ele tem certa dificuldade de enfrentar o que remanesce de presença militar, presença desse pessoal da inteligência, de um governo para o outro ainda, enfrentar mais de frente essa situação, tentar eliminar esses resquícios, essa remanescência nefasta do que foi o governo Bolsonaro? Ana, essas notícias de instrumentalização da BIM por determinados grupos militares são muito antigas, né? Como se elas nunca tivessem deixado de existir desde 85. Agora, a gravidade que se coloca é que houve uma participação direta da presidência da República com Jair Bolsonaro nessa história. E a declaração de Bebiano, de que o Carlos Bolsonaro queria fazê-lo. E fizeram, né? E colocaram em operação. Respondendo a tua pergunta para não fugir dela, existe sim uma dificuldade de fazer o enfrentamento a grupos de oficiais que ainda mantêm estruturas muito fortes, né? Como a presença na máquina do governo federal. A nomeação de Múcio no Ministério da Defesa é uma demonstração objetiva de que o caminho buscado, como o próprio Múcio diz publicamente, é o caminho de conciliação com esses oficiais. Diferente do que foi feito, por exemplo, na Colômbia, né? Onde Petro mandou um bocado de general, um bocado de oficial, e descansar quando assumiu a presidência da República. No Brasil não foi tomada essa decisão. Houve episódios específicos onde o governo federal fez esse enfrentamento e que foram positivos, como por exemplo, na mudança do comando do exército. Até porque aquela situação estava insustentável, né? A manutenção de um apaniguado, de uma das pessoas mais próximas de Bolsonaro num comando importante, era algo que não podia prevalecer de maneira alguma e o comandante do exército, pelas informações que foram divulgadas, se negava a fazer uma alteração desse cenário. Mas tem que ter um enfrentamento com aqueles que foram cúmplices do golpismo bolsonarista, que deram sustentação ao projeto de morte de Bolsonaro. Isso passa necessariamente pelo enfrentamento do que é a representação de oficiais das forças armadas que tiveram influência muito forte durante o governo Bolsonaro, mas que não perderam ainda essa influência com a presença de Múcio como ministro da Defesa. Eu vou contar para vocês aqui, em primeira mão, algo que eu vivenciei e digo isso porque ele inclusive não pediu segredo, falou com enorme naturalidade. Há bastante tempo, desde o mandato anterior, eu faço a defesa de direitos de praças das forças armadas, que foram abandonados pelo governo de Jair Bolsonaro, que privilegiou a relação com generais, com oficiais. Uma das leis aprovadas, que é a lei que trata de rendimento, de aposentadoria, gerou enorme insatisfação entre praças das forças armadas, que é a lei 3.954. E a gente vem lutando pela alteração desse cenário já há algum tempo. Eu fui para uma reunião na defesa de direitos de praças no Ministério da Defesa, chegando lá sou recebido pelo Ministro da Defesa, junto com vários oficiais, na mesa com ele e alguns outros parlamentares. E o Ministro da Defesa, num encontro como esse, de maneira informal, ele dizia... Voltou, só que você tá sem som. Fechou o seu áudio. Tem que apertar isso. Desculpa, me ouvem? Sim, sim, sim. Era alguma ligação dizendo pra eu não falar o que eu vou falar agora. É, realmente. Vem na hora. Mas eu vou fazê-lo, né? Inclusive, repito, porque ele não pediu o segredo e fez num primeiro contato que tava tendo comigo com outros parlamentares, ele deu essa declaração. Na frente daquele monte de oficial, o Ministro da Defesa diz, olha, aqui os oficiais, os generais, são todos bolsonaristas. A diferença é que tem alguns bolsonaristas golpistas e os legalistas, mas bolsonaristas são todos. Se o Ministro da Defesa diz isso na frente dos oficiais que tava recebendo um grupo de parlamentares, a gente vê o tamanho do problema que nós estamos enfrentando e que há uma necessidade de você ter uma estruturação onde você consiga enfrentar aquilo que é esse papel permanente de oficiais com relação direta com o Washington, que são recebidos em tapete dourado pelo governo dos Estados Unidos e que já há algum tempo não cumprem o papel de defesa da soberania. Um dos caminhos que eu acho que tem que ser adotados é dialogar com uma parcela significativa desses militares, que são praças das forças armadas, inclusive com uma intervenção que precisa ser realizada nos currículos de formação. Nós temos que ter como horizonte a formação de forças armadas com uma orientação antiimperialista, isso a gente não pode deixar de ter como uma necessidade. Eu não tô dizendo que é fácil e que nem é pra hoje, mas a gente precisa ter uma construção nesse sentido. A opção que foi feita com o Múcio no Ministério da Defesa não é essa. Repito, o cenário é complexo, o cenário é difícil, mas nós temos que fazer esse enfrentamento de oficiais que foram cúmplices do genocídio do projeto de morte tocado por Bolsonaro. Deputado, além dos militares, mas ainda militares, um outro problema que parece muito grave Brasil afora, mas talvez ainda mais agudo no Rio de Janeiro, é da polícia militar. Tanto que a nossa notícia dá conta de que os infiltrados pagos e pagos pela ABIN seriam policiais militares. Como tocar esse problema em âmbito nacional e não só do Rio de Janeiro, da polícia militar, da servidão da polícia militar a fins específicos? Ainda mais complexo, né? Ainda mais difícil, né? Porque evidentemente parcelas da polícia, elas estão inseridas diretamente nessa relação que se fez do governo Bolsonaro de dominação de determinados espaços e territórios. E aí, evidentemente, tem a discussão antiga que é da disposição hierárquica ainda disposta na Constituição, que faz da polícia militar uma força auxiliar ou subordinada às forças armadas. Essa é uma discussão que a gente não pode deixar de fazer. Fora isso, eu acho que tem um conjunto de elementos que foram colocados também pelos policiais antifascismo, pelo grupo de policiais antifascismo, que precisam ser pensados, refletidos e trabalhados por nós. A tentativa de identificar o policial como um trabalhador e, a partir de então, estabelecer uma relação com ele que seja diferente da que está formatada no dia de hoje, que o encara ou que tenta encará-lo como um herói e o herói, então, ele tem autorização para matar e para morrer, o que faz com que a gente tenha no Brasil um dos maiores índices de letalidade policial do mundo, é uma realidade que a gente precisa superar. Eu te responderia, Felipe, de uma maneira mais simplificada agora, para que a gente possa aprofundar no futuro, essa discussão de disposição hierárquica das polícias com o exército, com uma discussão, por exemplo, eu sei que isso tem posições diferentes, inclusive, na própria esquerda do processo de desmilitarização, porque parte, inclusive, daqueles que discutem comigo segurança dos direitos, diz o seguinte, olha, se você desmilitarizar agora, do jeito que a coisa está caminhando, o que vai acontecer no final das contas é que você vai ter um descontrole ainda maior e o que a gente precisa fazer é ampliar os mecanismos de controle sobre a atividade policial, ampliar de maneira robusta. Então, mas essa discussão precisa ser feita. Ao mesmo tempo que você pode encarar, trabalhar, pensar nesse policial como trabalhador, você tem que ampliar os mecanismos de controle sobre a atividade policial. O descontrole da atividade policial leva à ampliação de dominação de território a partir da concepção miliciana e leva também a ampliação daquilo que é a representação da morte, da letalidade, da atividade abusiva do conceito de polícia. Tudo isso pensando numa lógica que não amplia o estado penal policial punitivo. E essa é uma agenda dificílima para a esquerda. Por quê? Porque a direita já sabe, ela consegue aprovar ou ela finge que dá algum tipo de espaço para a esquerda quando é para aumentar a pena, tipo penal, restrições que possibilitem uma ampliação do hiperencarceramento. Se a gente quer fazer uma discussão que consiga subverter essa lógica, nós temos que ver exemplos internacionais, inclusive, onde você teve medidas de controle policial, de diminuição do estado penal policial punitivo, com medidas que de fato não ampliem a lógica do encarceramento e que retirem essa situação onde você tem ainda hierarcamente as polícias militares remetidas à lógica do inimigo interno, a partir da articulação que tem com as forças armadas. Eu acho que a partir daí a gente começa a fazer uma discussão sobre o assunto, mas tem que ter mecanismos de ampliação efetiva do controle da atividade policial. Muito bom. Deputado, deixa eu aproveitar os últimos minutinhos ainda que nós temos você aqui com a gente, para fazer uma outra pergunta, voltar para dentro do Congresso Nacional, para dentro da Câmara, para você compartilhar com a gente quais são as prioridades do seu mandato, prioridades da bancada do PSOL, nesse ano de 2024, que é um ano importante, que é um ano eleitoral também, com eleições municipais. Então é isso, se puder compartilhar com a gente aí quais vão ser as prioridades. Vou começar pelas macro preocupações e vou tentar destrinchar isso em algumas propostas e objetivos. Primeiro, enfrentamento à extrema-direita, ao que é a representação da extrema-direita dos golpes. Nós temos que defender o governo Lula contra todas as iniciativas de desestabilização partindo da extrema-direita, dos fascistas de plantão. Nesse sentido, a cobrança por responsabilização dos golpistas, inclusive os parlamentares, aqueles que estão no poder legislativo, passando pelos oficiais das Forças Armadas que foram cúmplices do governo de Jair Bolsonaro, é uma necessidade que se impõe, é uma agenda que não pode parar. Agora, nós temos que ter também como macro prioridade o enfrentamento ao neoliberalismo. Nesse sentido, esse enfrentamento tem que se fazer naqueles quadros, naquelas organizações, naqueles movimentos e estruturas que estão fora do governo, mas tem que fazer enfrentamento também a medidas que partem de dentro do governo, da ala direita, da frente amplíssima. E aí dou alguns exemplos bastante objetivos. Nós temos que fazer coro e dar apoio ao que foi dito publicamente pelo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, de que é inconcebível um incentivo à privatização dos presídios e do sócio educativo. Nós não podemos tomar medidas que sejam celebradas nem pelo governador do Rio Grande do Sul, nem muito menos pelo governador de Minas Gerais, como foi feito no que diz respeito ao sócio educativo. O BNDES não pode estar financiando esse tipo de medida, a gente não pode estar colocando dinheiro público para depois eles ainda privatizarem o sistema, ampliando a lógica de hiperencarceramento e tendo a restrição da liberdade das pessoas a partir da lógica do lucro. Do esse como exemplo poderia dar outros exemplos. Então, fazer um enfrentamento ao que é a orientação de natureza liberal é uma necessidade que se impõe também para o mandato de esquerda. Nesse sentido, algumas medidas bem objetivas. Campanha nacional para que a gente tenha uma modificação dessa linha de orientação de privatização dos presídios e do sócio educativo. Nós vamos tocar em apoio a outras organizações que já têm feito isso, medidas como essa. Segundo, uma campanha também nacional pela não renovação dos contratos com distribuidoras de energia elétrica. A nossa defesa é pela reestatização da Eletrobras, mas para além disso, tem contratos que estão finalizando. Aí a gente pode discutir a questão da Light, da Enel, e tem um lobby ocorrendo nesse momento no Ministério de Minas e Energia, que tenta fazer o quê? Dar uma prorrogação de 30 anos para esses contratos. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está sofrendo pra caramba. A ilha do governador, a não sei quantos dias, sem luz. E aí, se a gente for começar aqui a citar os exemplos, são vários deles. E ali não dá nem para ter o argumento do liberal de que seria o rompimento de um contrato. Aí não tem rompimento de contrato nenhum. O contrato está acabando. E uma definição da União de não renovação desses contratos, para que a gente pegue de volta aquilo que é patrimônio do povo brasileiro, fazendo inclusive o que está acontecendo nos mais variados países do mundo. Países, inclusive, que não são governados pela esquerda e que estão reestatizando por conta de uma ampliação grande do preço das tarifas e da péssima qualidade dos serviços prestados por multinacionais privadas. Então, uma campanha nacional para que a gente retome aquilo que foi privatizado. Então, a campanha pela reestatização, ela vai estar no centro da atuação também do nosso mandato. Não posso deixar de combinar isso com o fortalecimento da educação pública, consequentemente, por aquilo que saiu da Conferência Nacional de Educação e falado em coro por professores e professoras, que é a revogação do novo ensino médio, tirando a influência que tem figuras como Lehman e companhia, que procuram fazer com que a sua agenda seja prioritária numa tentativa de privatização da educação pública brasileira. Para finalizar, para eu não ser muito longo aqui na exposição, eu vou falar de uma medida também, objetivo de ampliação das garantias e direitos sociais, que é o seguinte. Eu e Samy apresentamos um projeto que é o Estatuto da Parentalidade, que garante licença parental de 180 dias para duas pessoas que sejam referência no cuidado com bebê. O Supremo Tribunal Federal acabou de dizer que o Legislativo tem que se posicionar sobre aquilo que estava na Constituição, sobre a licença paternidade. Eu, por exemplo, tive cinco dias de licença paternidade contando os dias de fim de semana. Isso é um absurdo, porque você coloca todas as responsabilidades de maneira machista nas costas das mulheres. Você justifica a discriminação que existe no mercado de trabalho, com muitos dizendo que contratam homens porque as mulheres têm um tempo maior de licença. É uma discriminação que já está cristalizada e que a gente precisa enfrentar. E terceiro, porque nos primeiros meses de vida da criança, a gente precisa ter a presença da família, nos cuidados com essa criança, como já acontece em vários países do mundo. Nós estamos lançando uma campanha pelos 180 dias da licença parental, já que o Legislativo, inclusive, vai ter que se manifestar sobre esse assunto, de acordo com o que foi determinado pelo Supremo. E para finalizar mesmo, acho que assim, para enfrentar a extrema-direita, para enfrentar o neoliberalismo, para trabalhar pela ampliação de direitos e garantias sociais, você não faz isso numa ação que se atenha aos mecanismos institucionais. Não adianta eu imaginar que eu ampliar direito social só negociando com o Lira ou com a turma do Centrão. Tem que ter mobilização a quente, tem que ter rua, tem que ter força social para que a gente consiga garantir isso, inclusive para que a gente faça com que qualquer iniciativa golpista de Bolsonaro e companhia, tentando fazer com que o governo Lula seja desestabilizado por forças reacionárias, tenha uma mobilização ativa que possa deter qualquer iniciativa golpista desse tipo. Então, mobilização a quente. Nós vamos ampliar os mecanismos de mobilização do mandato. A gente já tem vários. Ontem, por exemplo, estou muito feliz, a gente fez uma atividade de emenda participativa na Cinelândia com centenas de pessoas. A forma da gente conseguir subverter o que é essa representação da tentativa de ampliação de domínio de orçamento pelo Centrão é ampliar os mecanismos de participação direta do povo. É o nosso ensaio de poder popular. Então, nós vamos estar trabalhando cada vez mais para tensionar pela ampliação dos mecanismos de participação direta da sociedade, utilizando ali o mandato como um microcosmo de incentivo a esse tipo de interação e de linha política. Falei demais, né, Ana? Não. É muita coisa para fazer, né, Felipe? Muito. Gláubia, a gente queria te agradecer muito pela presença mesmo, pela conversa, pelos esclarecimentos e só como último lembrete, queria te dizer que a matéria sobre a BIM espionando e dominando territórios no Rio de Janeiro para favorecer vereadores do PL já está sendo publicada por outros veículos. O OL está publicando e outros veículos estão correndo atrás. Então, realmente, é algo gravíssimo e eu sei que você vai correr atrás disso, mas já que fica aqui já o nosso registro de que a matéria está começando a ganhar corpo hoje pelo dia. Mais uma vez... Foi publicada hoje, Felipe? Hoje, hoje de manhã. A gente publicou hoje de manhã, o OL também já publicou hoje de manhã. Então, o assunto está ganhando cor. Eu vou, assim que terminar agora, já vou ver a matéria que vocês publicaram e vou me aprofundar com certeza e vou tomar liberdade de bater na porta de vocês aí para seguir com esse diálogo que é gravíssimo, é importante. Gravíssimo. Um abraço, Gláubia. Muito obrigado. Felipe, obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Um abração. Bom trabalho. Até amanhã.